Tenho um amigo que carrega uma lista na carteira para lembrá-lo das consequências do pecado. O pecado rouba a alegria. O pecado remove a confiança. O pecado traz culpa. O pecado dá a Satanás a vantagem. O pecado extingue o Espírito de Deus. O pecado traz danos físicos. Quando ele é tentado a desobedecer a Deus, meu amigo pega a lista e a lê. O pecado causa dor na alma. O pecado quebra o coração de Deus. O pecado abre a porta para outros pecados. O pecado produz medo. O pecado me faz seu escravo. Ele se pergunta, esse é um preço que eu realmente quero pagar? Este é um preço que eu posso pagar? Talvez você queira fazer a sua própria lista. Da próxima vez que você for tentada a pecar, pegue-a e leia antes de cair em tentação. Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações. Aplausos. 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 Aplausos.